Eu queria também falar pra vocês que eu fiz um concurso entre meus alunos, pra quem tá ouvindo aí que não me conhece, ou quem tá assistindo no YouTube e não me conhece ainda, eu sou professor de 3D pra paisagistas. Eu me tornei paisagista também, né? Foi, comecei a estudar paisagismo pra ser um bom professor de 3D para paisagistas e me tornei um paisagista. Aí tive uma época da minha vida que eu comecei a projetar também, né? Parei de projetar porque eu vi que não dava pra fazer tudo bem ao mesmo tempo e continuei só com a parte dos cursos com a formação profissional, né? E aí a gente faz um concurso todos os anos, que é um concurso de desenho 3D paisagístico. E todo ano a gente faz aí prêmios bem legais, como um computador de 5 mil reais pro vencedor, livros de paisagismo, placas de vídeo pra quem ganhar e tal, pra quem tiver em segundo lugar. Enfim, e aí a gente vai fazer aqui, né? Eu vou revelar quem foi o ganhador primeiro, segundo e terceiro lugar desse concurso aqui no nosso podcast e queria mostrar aqui pra vocês. Eu vou só tirar essa belezinha aqui da frente da TV, pra gente poder abrir aqui. Deixa eu só... não posso dar spoiler, né? Então eu vou abrir aqui. Essa daqui eu vou começar, vou falar sobre as 10 principais imagens, né? Aquelas que a gente votou e ficaram mais bem colocadas. Na verdade eu vou falar sobre as 11, né? Porque essa aqui ficou em 11º e foi assim uma... a gente não conseguiu tirar ela das 10 primeiras. Que é da Gabriele Cunha. Essa imagem ficou realmente muito linda e ela ficou em 11º lugar da Gabriele. Ela tem várias coisas que ela acertou muito aqui na paleta de cor, né? Nesse pattern do piso, na configuração dos vasos que eles são vitrificados e tem um reflexo muito bem colocado, ó, desse brilho, né? Mandou super bem e ficou aí em 11º. Essa aqui é do pessoal da Curique Arquitetura, né? Que ficou em 10º lugar, também uma imagem muito linda. E daqui o que chamou mais atenção não foi só a construção arquitetônica, como isso, as sombras. Olha isso. Que espetáculo, né? Essa sombra, a posição que a luz está batendo de contra aqui, ela ficou muito linda. Olha esse brilhinho, né? Da posição que o sol bateu. Isso é uma das coisas que no 3D a gente procura muito. Qual a melhor posição do sol para valorizar o paisagismo, para deixar a planta mais bonita, para deixar as sombras, os reflexos mais bonitos, né? E essa aqui ficou linda, ficou em 10º lugar. Essa daqui, da Beatriz Pansani, ficou em 9º lugar. Aqui a composição dela, o que mais me chamou atenção, além da composição, né? Que é bem tensa, né? Tem bastante planta, bastante coisa. Foi a configuração dos materiais, que você vê que ela fez um relevo aqui, que realmente você fala, nossa, isso aqui, se eu passasse a unha, eu ia sentir o relevinho, né? E ela teve um cuidado com todos os materiais, a composição. Aqui você pode ver que até, ó, o tecido que ela colocou aqui, ele tem os detalhes, né? Então ela usou e abusou dos detalhes aí na composição. E a posição do sol que ela colocou batendo também gerou sombras muito bonitas. Então parabéns, Beatriz, ficou em 9º lugar. Essa aqui é do Francisco Moser. Ele misturou uma estética de casa de vó com um projeto paisagístico. E aí você vê que ele usou uma identidade de vasos, ó, que tem o mesmo vaso repetindo com alturas diferentes. Então a gente já vê que não é bem aquela casa de vó, né? Que a casa de vó é tudo vaso diferente. Cada um é um que ela arrumou em algum canto. Ele realmente teve um cuidado aqui pra explorar as folhagens, né? E com uma estética do barro, né? Que ficou bem legal. Todos os detalhes aqui da porta, né? Dos detalhes do reflexo, se você aproximar, você vai ver que foram super bem feitos, né? A luz, a rugosidade da parede. Tudo aqui tem uma boa configuração de materiais, né? De plantas. Boas luzes, bons reflexos. E ficou aqui em oitavo lugar. Parabéns, Francisco! O concurso aqui é de imagens, né? Então ele não é por pessoa. Então tem pessoas aqui que estão com duas imagens entre as dez melhores. E o Francisco é uma dessas pessoas. Tem uma imagem dele que está até mais bem colocada. Essa imagem ficou lindíssima, né? Que é do William Caimfer. Ele... Aqui ele abusou de muita coisa, né? Você pode ver que tem aqui... Se você aproximar dessa mesa, você vai ver as luzes batendo nela, os reflexos, né? A configuração de materiais ficou muito boa. A luz, ele não exagerou na intensidade da luz. Ele jogou de uma forma que crie boas sombras também no chão. Olha que legal. Bons reflexos. Você vê até o reflexo aqui mais azulado, ó, do céu nessa parte aqui. E até o relevo, né? Desse piso, se você for ver, ele tem também aquelas entranças. Parece que está meio desgastado, meio velhinho. Então ele usou aqui muitas técnicas de 3D mesmo. A vizinhança. A vizinhança. Isso aí foi uma das coisas que mais chamou a atenção na gente aqui. E isso aqui nem parece que foi uma foto. Parece que ele modelou mesmo a vizinhança aqui, né? O background, né? O céu. Tudo uma sinergia. Parece aquelas casas italianas, né? Uma sacadinha da parte superior. Muito fofo. Então essa aqui é do William Kempfer. Essa aqui é do Felipe Brush. Ele usou aqui uma composição muito legal também. Que aqui, se você aproximar de cada material desse bulezinho, você vai ver que você consegue ver até o, sei lá, um toque do dedo que a pessoa apertou ali e deixou, né? Uma marquinha, né? Tudo está com uma excelente qualidade de modelagem de 3D, né? Você vê toda... Aqui, esse 3D é aquele que eu fiquei aproximando de cada cantinho. Falei, meu Deus. Olha isso. Cada material tem o seu detalhezinho aqui, ó. Olha que legal. Da fumacinha do incenso que ele colocou. Então tem um baita cuidado aqui nesse 3D também. Que ele teve da composição de plantas, né? Tem aquela coisa um pouco mais rústica, né? Com muito detalhe, né? E ele mandou super bem nessa imagem aqui. Dá para passar horas aí chegando, aproximando para ver os detalhezinhos dela. Essa imagem aqui, que ficou em quinto lugar, é da Sônia Trell, que é uma aluna minha que tem 73 anos. Maravilhosa. Maravilhosa. E ela mandou super bem aqui no enquadramento arquitetônico, né? Desse espaço. Então você vê aqui as linhas de profundidade, né? Todas aí mostrando a perspectiva. As sombras que geraram no chão, né? Você vê que são sombras muito bonitas. Que geraram aí... A paleta de cores que se repete tanto no mobiliário, quanto nas plantas do jardim vertical, que quando você aproxima você vê que tem uma qualidade da modelagem das plantas também, né? Essas plantas que estão em primeiro plano aqui nos cantinhos, ela usou desfoque, né? Então para fazer como se fosse uma moldura, um emolduramento natural. Então, Sônia, parabéns. Sua imagem ficou em quinto lugar. Arrasou. Arrasou. Essa aqui é do Alisson, né? O Alisson Jonathan. Ele fez aqui uma linguagem meio que parece uma coisa meio grega, né? Desse branco com azul, né? E usou bastante esses tons pastéis mesmo da palha. Então você pega aqui, ó, a configuração do material, você vê todos os detalhezinhos também. Tudo aqui também você pode passar horas se aproximando de cada cantinho e cada cantinho parece que você tiraria uma foto, né? Com tanto detalhe que ele usou aqui. Então ficou muito bonito aqui. O jardim vertical também, quando a gente se aproxima, a gente vê que ele tem plantas muito bem modeladas, não tem repetição, né? A gente não vê aquela coisa quadradinha de uma do lado da outra. A gente vê uma modelagem mais macia, que elas não se repetem tanto. Então ficou muito bonita essa composição aqui. O Alisson, parabéns. Essa imagem aqui está em quarto lugar. Agora a gente vai falar aqui dos três vencedores, né? No terceiro lugar vai levar esse livro aqui, ó. Que é um livro que quase nenhum paisagista conhece, né? Nossa, é a Bíblia dos Paisagistas. A Bíblia dos Paisagistas. Olha isso aqui, gente. Para quem não conhece, esse aqui é um livro do Harry Lorenzi, da editora Plantaram. E que cada aqui, cada página, você vai ter uma espécie. E tem aqui, né? Dizendo mais sobre essa espécie, separado em três partes. A primeira parte é a morfologia dela, que fala um pouco mais sobre a forma dela, altura e tudo mais. A segunda fala sobre as condições de luminosidade, irrigação e tal que ela tem que ter. Alguns detalhes mais sobre o plantio, né? E a terceira parte, que é uma parte mais reduzidinha, fala como você faz para proliferar essa planta, né? Para você fazer estaquia, divisão de muda, enfim, alporquia. Tudo está explicado nesse terceiro. E tem sempre uma foto da planta aplicada no paisagismo. Então, assim, é um livro extremamente organizado. Uma planta por folha. E são plantas para a gente usar nos jardins aqui. É indispensável esse livro. Indispensável. Muitas das plantas aqui, a gente ainda não encontra produtor, né? Mas espero que em breve a gente consiga. A gente vai tentar se movimentar aí para fazer o máximo possível para que isso aconteça. Maravilhoso esse livro. Então, agora vamos ver quem vai levar, né? Esse livrão. Quem vai levar esse livrão é o Arivaldo Stanoga. O Stano. Parabéns, cara. Essa aqui foi uma imagem muito linda também, que a gente achou uma composição super urban jungle, né? Total aí. As plantas invadindo a casa e até a própria composição de imobiliário também, que você usou, né? As texturas. Elegante. Muito elegante. É um lugar que você fala, caramba, a luz, ele deixou uma luz que não é tão forte também, né? Deixou um clima um pouco mais escurinho. Criou uma atmosfera muito interessante. E as plantas muito bem configuradas. Quando você aproxima delas, você vê também os reflexos batendo da luz, né? Então, ele teve aqui o próprio imobiliário também. E aqui teve uma... Você conseguiu seguir uma linguagem em toda a sua composição, misturando o rústico, o elegante e a invasão das plantas aí num espaço de varanda. Então, você levou esse livro aí, né? E, se por acaso você já tiver, né? Porque o Stano, eu acompanho ele nas redes também. Eu sei que já é um paisagista que já tem um tempo de atuação. Então, se você já tiver, cara, Stano, se você já tiver esse livro aqui, fala com a gente que a gente pega um outro livro, tá? Um outro livro de referências, que seja, que tenha mais ou menos o mesmo preço. E a gente pega. Tem vários livros legais aí que eu posso indicar também, tá? Depois eu entro em contato contigo. Parabéns! Essa imagem ficou em segundo lugar, que é do Francisco Moser. Lá do Rio Grande do Sul. Parabéns, Francisco! Bateu na trave pra ganhar, né? Mas você mandou muito bem nessa imagem, muito bem nessa imagem. Tanto as sombras que você gerou, a qualidade da modelagem das plantas, né? E até parece uma pintura, onde você deixou aberto aqui, por exemplo, pra mostrar o background, né? A composição, você usando uma composição harmônica, descontraída. A palheta de cores que você usou, que foi muito leve. As pétalas caídas aqui, né? Nesse cantinho. Tudo aqui tem textura, né? Tudo tem rugosidade. Toda a parte do decor também, né? Aqui as cordas. As pedras que ele colocou aqui. Tem até a rugosidade das pedras, ó. E elas são ali pra segurar umas velinhas. Toda a composição tá extremamente harmônica, né? Então, parabéns, cara. Você ficou em segundo lugar. E você pode escolher entre uma placa de vídeo ou uma quantidade de memórias, que depois eu falo pra você certinho quais são as regras, mas é até R$ 1.500. Você pode escolher qualquer peça dessas, tá? E em primeiro lugar... Tadadadã! Sonhos tambores. Ficou aí o Alisson Jonathan com essa imagem aqui que parece uma pintura rústica, barroca, sei lá. Parece que nem é um 3D. Você fala, nossa, isso aí parece uma pintura mesmo, porque a pessoa fez uma pintura a óleo. E aí você começa a aproximar dos cantinhos e aquela mesma história. Você pega lá essa porta e fala, meu Deus, a porta tem o desgaste aqui. Cadê o trinco? Quebrou o trinco? Você fala, nossa, ela tá zoada essa porta mesmo. É um lugar velho, é um lugar antigo. Né? A parede. Olha a parede aqui como ela tá com um mofo nesse cantinho aqui, ó. E você começa a ver e você fala, meu Deus, ele posicionou a textura pra que ela tivesse mais velha nesse canto, que ele sabe que aqui teria mais umidade, né? Cara, muito legal essa composição. Muito linda. Não foi a imagem mais harmônica em questão de composição de paisagismo, porque a gente pode ver que tem vazinhos aqui pequenos, ó, por exemplo, que a gente não colocaria um vazinho pequeno assim no chão, no meio do caminho, que a gente ia dar uma bica nele e ia chutar, né, a planta. Mas, mesmo assim, a sua imagem impressionou tanto que dos posts que a gente fez dos 10 vencedores aí, 10 melhores colocados, a sua imagem estourada foi que a pessoa, a galera babou. Falou, meu Deus, que isso? Olha essa parte orgânica, né, da estrutura, toda com movimento, ela não é retinha, né, ó. Ela é toda, tem uma volumetria. Essas plantas, né, passando pelos buracos de forma aleatória, né, não tá aquela coisa certinha. Então, cara, parabéns, né? Aqui, cada lugar que você se aproxima, você tem enquadramento de uma foto, de uma pintura. E você ganhou um computador, tá? De até 5 mil reais. Uau! A gente vai falar com você pra ver se você quer um notebook, um desktop. E também ganhou a oportunidade de vir aqui no Arte da Mata, um convite pra você vir aqui no Arte da Mata, trocar uma ideia sobre representação de projetos paisagísticos em 3D. Ai, que legal! Parabéns! Parabéns! Aí, gente! Parabéns! Parabéns, Wadlison. Nossa, muito legal! Legal! E ano que vem tem mais, hein? Ano que vem a gente tá pensando qual que vai ser o tema. Eu tô entre alguns. Eu tô entre Horta e Pomar, Isso é legal. Legal! Rooftop, também que eu tava pensando, também legal. E Largo Ornamental. Ainda estamos vendo. Eu tô um pouco mais pro lado do Horta e Pomar. O pessoal gosta disso. É legal, né? Pedem muito, assim. Viajar na composição e tal. É, super legal. Mas vamos vendo, né? Vamos falando aí. Todo ano a gente vai fazer esse concurso, que é pra estimular os alunos se desenvolver, né? Super! Maravilhoso! Vamos ver o que tá por aí.